Natália Mendonça, Natália, muito bom dia pra você. Infelizmente, esses garimpos, né, são muito comuns ainda hoje em dia, né? Infelizmente, isso ainda acontece demais, viu, Manu? Bom dia pra você, pra quem tá acompanhando a gente. Eu vou conversar aqui com o Capitão Ronaldo Quirino, do Batalhão Ambiental. Equipe já tá toda por aqui. Capitão, vamos explicar pro pessoal de casa como é que vocês conseguiram chegar até esse local. Foi denúncia? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. O Comando de Operações do Cerrado, através do Batalhão de Polícia Militar Ambiental, tem atuado em todo o Estado no combate aos crimes ambientais com mão forte. E na data de ontem, foi desencadeada essa operação no Rio Corumbá, no município de Pires do Rio, onde tivemos a denúncia da extração ilegal de ouro lá no leito do Rio. Então, foi desencadeada uma operação e, chegando no local do Rio Corumbá, foram detectadas lá duas balsas que estavam em operação de garimpe ilegal de ouro. Foi feita a detenção de oito pessoas e equipamentos utilizados para extração ilegal de ouro. As imagens que a gente tá vendo aí são dessa operação de ontem, são imagens muito boas mesmo, que mostram o trabalho de vocês. Esse momento em que tá pegando fogo ali é porque essas embarcações foram inutilizadas, é isso? Exatamente. A legislação ambiental permite que, quando seja enviado o transporte dos equipamentos utilizados para o crime, a legislação ambiental permite a sua inutilização. E foi o que foi feito pelo Batalhão Ambiental na data de ontem. Ô, capitão, parece muito óbvio, né? A gente fala sempre aqui, ah, mas é ilegal, não pode fazer isso. Por que não pode? De que tipo de dano isso aí traz para esse rio, para a natureza, enfim, para essa região? Pois bem, a extração do ilegal de ouro ou diamante, além dos danos ambientais, que são inúmeros, que pode ser descartado mercúrio e outros metais pesados no leito do rio, prejudicando, assim, a população ribeirinha, e também as pessoas que trabalham nessa atividade, geralmente são pessoas foragidas de outros estados, pessoas com passagens pela polícia militar de outros estados e do próprio estado de Goiás, e que venham a cometer outros crimes, especificamente nessa situação, isso aí é bem próximo de Pires do Rio. Então, essas pessoas que trabalham nessa atividade, eles ficam hospedados, ficam alojados na cidade, e com isso afeta toda a sociedade, vindo a cometer o que a gente chama de crimes assessores, que pode trazer um alto índice da criminalidade para aquela cidade, que é uma cidade do interior, calma, e que pode vir trazer a sua paz prejudicada por essas pessoas. Com certeza, e nesse momento aí, a gente vê que a operação aconteceu, como o senhor mesmo disse, por causa de uma denúncia. Essas denúncias são muito bem-vindas, né? Às vezes uma pessoa que está passando por ali, morador da região, que conhece bem a região, percebe essa movimentação estranha, tem que denunciar. Exatamente. Como o estado de Goiás é um estado grande, territorialmente falando, a gente tem que atuar em várias frentes do batalhão ambiental. Então, a denúncia é muito importante, porque, tendo a denúncia, o batalhão ambiental vai atuar, e vai atuar com rigor, cumprindo as determinações legais. Com certeza. Obrigada, capitão, pela entrevista, pelas informações. Manu? Obrigada, Natália, pelas informações. Sem dúvida alguma que isso tem que ser combatido, né? Definitivamente. Parabéns aí a todo o trabalho deles, de toda a equipe, que a gente sabe que é um trabalho incansável, né? Obrigada.